Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, os Verdes congratulam-se por finalmente se concretizar esta sessão, que consideramos ser fundamental, mas não podemos deixar de lamentar que, desde a proposta inicial do PEV para a realização deste debate até ao dia de hoje, tenham passado quase dois anos, e desde a primeira sessão até hoje, passou quase um ano. O Parque Forestal de Monsanto deve merecer mais respeito por parte da Câmara e da Assembleia Municipal, razão pela qual os Verdes sempre insistiram para a urgência da marcação desta iniciativa. Os Verdes, ao proporem este debate, pretendiam que se sensibilizasse para a necessidade de valorizar e preservar o pulmão verde da cidade de Lisboa, uma estrutura ecológica essencial para toda a área metropolitana, um espaço fundamental para a conservação da natureza e a defesa da biodiversidade, com condições excepcionais para o lazer, para a atividade de sensibilização e educação ambiental. Pretendíamos também alertar para a urgência de travar a delapidação deste parque e dar aos cidadãos e às associações a oportunidade de se pronunciarem sobre Monsanto. De facto, foi possível ouvirmos um conjunto de opiniões e concluir o que há muito afirmamos nesta Assembleia. As pessoas rejeitam mais políticas que delapidem o Parque Forestal de Monsanto. Apesar do Executivo afirmar que concorda com as recomendações feitas no âmbito deste debate, é preciso agir nesse sentido e a verdade é que propusemos condenar a opção de concessionar os espaços públicos de Monsanto a privados, aqui nesta Assembleia, e esta concessão de espaços públicos de Monsanto a privados, que inviabilizavam o seu acesso e usufruto públicos. E esta deliberação foi chumbada, mostrando claramente o entendimento do Executivo sobre o que deve ser feito em Monsanto. Aparentemente, todos nós concordamos com a preservação de Monsanto, mas quando se trata de fazer escolhas e de não viabilizar projetos que ameaçam a integridade do Parque, deparamos-nos com diferenças relevantes. E é esta a grande divergência que temos com o Executivo. Em nosso entender, não se trata de conciliar vários interesses, porque o interesse que está aqui em jogo é o da preservação de uma estrutura ecológica, cuja unidade, equilíbrio e integridade são fundamentais para o bem-estar dos cidadãos da área metropolitana de Lisboa, em termos de direito a usufruírem de um espaço natural cuja riqueza tem de ser preservada. Há outros interesses, como os de concessionários que querem explorar aquele espaço, e que pela sua presença podem não preservar um património que deve ser destinado ao usufruto de todos. E não pode ser a autarquia a facilitar e a promover esta destruição, sacrificando Monsanto. O Parque Florestal de Monsanto, como temos dito muitas vezes, não é um banco de terrenos, não é um puzzle onde a Câmara, de vez em quando, decide tirar mais umas peças. Perante as conclusões deste debate, o Executivo não pode ignorar os direitos e a expressão de vontade dos cidadãos, que com grande clareza têm criticado os projetos desastrosos que, a serem concretizados, significarão a liquidação de Monsanto. Com as recomendações resultantes da primeira sessão do debate, esperamos que a Câmara Municipal de Lisboa finalmente cumpra o seu papel na defesa de Monsanto, pois era esse também o objetivo do debate proposto pelos Verdes. Que a Câmara Municipal de Lisboa adote uma política de gestão que valorize e preserve Monsanto, que o parque não veja a sua área reduzida e que seja ampliado, que sejam travadas as políticas de destruição do parque, que as organizações e os cidadãos sejam envolvidos nas tomadas de decisão, o que não estava a acontecer, que os problemas de Monsanto, como a falta de vigilância, de segurança e de sinalética, sejam resolvidos e que a Câmara reforça o número de jardineiros afetos à gestão de espaços verdes do parque, porque é insustentável manter e prolongar os contratos com privados para a prestação destes serviços. Os verdes obviamente concordam com todas as recomendações que vão no sentido de preservar Monsanto, tornando-o um espaço mais seguro, mais acessível e mais sustentável. Aliás, as nossas propostas ao longo dos anos têm ido nesse sentido e esperamos que agora sejam finalmente concretizadas. No entanto, mantemos algumas preocupações pelo que perguntamos se a Câmara Municipal de Lisboa garante que não vai prosseguir os projetos de concessão a privados de espaços de Monsanto e se esses projetos estão suspensos e vão ser anulados, defendendo o interesse público. Queremos também saber se a Câmara pode garantir hoje que não haverá mais eventos que comprometam o equilíbrio ecológico do Parque Florestal. Obrigada.